Um grande incêndio em uma refinaria de petróleo no Kurdistão iraquiano feriu pelo menos 10 pessoas, incluindo bombeiros que lutavam para controlar as chamas. Quatro tanques de combustível e três carros de bombeiros foram queimados. O incêndio começou em um grande tanque de petróleo bruto na noite de quarta-feira, antes de se espalhar para uma segunda refinaria em uma estrada a sudoeste de Arbil, capital da região autônoma do Kurdistão. A Defesa Civil informou que a causa do incêndio ainda é desconhecida. Densas nuvens de fumaça preta e bolas de chamas laranjas subiram ao céu acima da instalação. O incêndio ainda persistia nesta quinta-feira, apesar da mobilização de 30 equipes de resgate, que tentavam evitar que as chamas se espalhassem ainda mais. O Iraque enfrenta um verão escaldante e vários incêndios foram registrados nas últimas semanas, atingindo centros comerciais, armazéns e hospitais. O Iraque é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, e as vendas de petróleo bruto representam 90% das receitas orçamentais iraquianas. Mas as exportações da região do Kurdistão foram interrompidas há mais de um ano, devido a uma disputa sobre questões jurídicas e técnicas. O Iraque é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, O Iraque é um dos maiores produtores de petróleo do mundo,